Estamos ao vivo para mais uma live! Hoje é live de sessão de mentoria! Estamos ao vivo aqui para uma live de sessão de mentoria, eu estou muito feliz, gente! Hoje é live para quem acompanha há mais tempo, hoje é live no YouTube, mas eu fico alguns minutinhos aqui no Instagram também! Bem! Muito feliz aqui! Hoje, gente, o tema está top, que hoje a gente vai falar sobre como blindar a sua autoestima. Então fica até o final, que hoje tem várias dicas legais para vocês blindarem a autoestima de vocês. Mas eu quero saber aqui de vocês, pedir um favorzinho, envia essa live para todo mundo que vocês conhecerem, porque a autoestima é fundamental para todo mundo. E hoje, gente, a gente vai falar com autoestima com relação também ao próximo nível de vocês. Eu estou olhando aqui, gente, porque eu estou vendo se eu estou com a imagem boa, porque eu tenho uma outra câmera aqui para ver. É uma loucura isso aqui, que quarta-feira é um dia de loucuras, eu ainda estou me adaptando, tá? Então, para ver se está tudo direitinho, se tiver algum problema na transmissão, vocês me avisam, tá ok? Por favor! Mas hoje é muito importante aqui eu falar com vocês, porque a gente vai falar sobre autoestima e o próximo nível. Quem está acompanhando a página sabe que eu fui convidada para palestrar num evento dia 22, que é o próximo nível. Então os conteúdos que eu estou dando a partir de agora, nesses últimos tempos, são conteúdos para aquecer vocês, para participarem deste evento, mas eu vou falar mais dele depois, ele é um evento fechado. E eu quero que vocês vão se aquecendo, porque, gente, o próximo nível é para você que quer uma transformação na tua vida, que quer melhorias na tua vida. Então fica aí que eu vou falar um pouco sobre isso. Mas hoje o tema é autoestima blindada, que para você chegar para o próximo nível, você tem que ter uma autoestima blindada, não se enganem. A autoestima é fundamental para você conquistar o que você quiser na tua vida, principalmente o sucesso. Então é disso que a gente vai falar, estou preparando vocês para isso, para vocês encherem a cabeça de vocês com informações incríveis do próximo nível. Mas vambora! Hoje eu vou falar sobre autoestima blindada por quê? Porque muitas pessoas reclamam, eu mesma já passei muito por isso e às vezes ainda passo, né? De falar, ai, nossa, não estou legal, já fiz de tudo, ai, não está dando certo. Só que como eu sempre falo, gente, você fez de tudo mesmo, você fez de tudo na ordem certa. E eu vou falar de coisas básicas que é necessário para blindar a sua autoestima. Então, vambora! Você que está aqui no Instagram, saia daqui, daqui a pouco eu vou parar a live aqui. Vão no link da biografia. Oiê! Vão no link da biografia, sai da live, no link da biografia, lá tem um botão escrito, vocês são abertos de mentoria. Vão lá, porque hoje a live é no YouTube e eu vou mostrar os slides para ficar tudo muito mais claro para vocês. E eu já vou começar aqui no Instagram, no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu estou falando tudo menos as mídias onde eu estou. Acontece, gente, tem hora que a pérola pira, é muita tela, é muita tela. Mas vambora, eu vou começar aqui a mostrar para vocês os slides, porque hoje a live é sobre aula de mentoria aberta, é sobre quatro passos para blindar a sua autoestima. Se você está aqui pela primeira vez, eu tenho uma mentoria de reconstrução de autoestima e eu dou essas sessões para vocês conhecerem um pouco mais o meu trabalho, né? Só que eu estou aproveitando esses momentos aqui também para divulgar esse novo evento e preparar esses conteúdos mais voltados para isso. Mas vamos lá, quatro passos para blindar a autoestima. A questão aqui é, saibam, sua autoestima pode ser blindada sim. Você pode ter uma autoestima fortalecida, eu não gosto de falar o termo, quem me acompanha sabe que eu não gosto de falar o termo, é autoestima inabalável. Porque eu acredito que existe um mito da autoestima inabalável, que é tipo, ah, você nunca vai oscilar, que é o que as pessoas acreditam que é autoestima. E gente, primeira coisa que eu vou falar para vocês, a primeira dica, porque isso não é passo, mas isso aqui não é nem dica, é base. A autoestima não é algo estático, então a sua autoestima ela vai oscilar, mesmo que você tenha autoestima, seja elevada, é normal. Então a sua autoestima ela não é inabalável, mas ela pode ser blindada. Você pode ter coisas que você faz na tua vida que vão deixar a tua autoestima mais fortalecida e você não vai cair por qualquer coisa, entendeu? Então ela pode ser blindada. Algumas pessoas vão falar autoestima inabalável, eu não gosto dessa terminologia porque eu levo as coisas muito ao pé da letra. Se é inabalável, é inabalável. Então para mim não, ela é blindada. Uma coisa blindada às vezes pode, a blindagem pode dar errado, mas você faz a blindagem de novo e aí você vai se tentando. Essa é a ideia do meu método, é blindar a sua autoestima. E vamos lá. Existem quatro passos básicos que você precisa ter na tua vida para blindar a tua autoestima. Porque assim, contando histórias na vida, não é mesmo? Quem nunca, eu digo pérola, eu nunca, mas eu sempre comento com histórias que eu vou lembrando de mim, né? Quem nunca foi, por exemplo, sair, foi sair e na hora de se olhar no espelho ficou se olhando, ficou se olhando e julgando Ah, essa roupa não tá em mim, essa roupa tá muito larga, essa roupa tá muito justa, olha essa barriga, olha esse cabelo. E você começa a se criticar enlouquecidamente, né? E o que os outros vão pensar? O que o fulano vai dizer? E você começa um turbilhão ali de julgamentos e você vai minando a sua autoestima. Tijolinho por tijolinho, você vai se desconstruindo, né? E a ideia aqui hoje é vocês mudarem essa forma como vocês pensam, é vocês darem um passo, ou quatro passos se possível, né? Em direção a vocês mudarem a forma como vocês lidam com vocês. É isso que eu já vou dizer, gente. Blindagem é uma mudança de pensamento, tá? Primeira coisa, pra blindar você tem que mudar a forma como você está pensando sobre você. Mas agora vamos aos passos logo, meus amores, não vou ficar aqui enrolando pra vocês. E pera lá, vamos lá. Então vamos para os quatro passos de uma autoestima blindada. Quatro passitos. O primeiro passo, gente, é um passo muito conhecido e muito pouco aplicado. Algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês podem falar, pera lá, isso é óbvio. Ok, mas abra a sua mente. Pode até ser óbvio, mas você está fazendo? Porque eu falo muito uma coisa, deixa eu até tirar o slide, porque esse é o momento, é o momento que eu trago verdades. É o momento que eu trago verdades. Amores, da minha vida, do meu coração. Tem coisas que são muito óbvias mesmo, mas a questão é, você aplica o óbvio na sua vida, o fácil na tua vida? Eu fiz há pouco tempo uma live de autoestima na página da Josi, que é uma das palestrantes do Próximo Nível, que a gente foi falar sobre autoestima. E eu estava comentando justamente sobre isso. Gente, ter autoestima é um processo simples, só que ele não é fácil. Não é porque é simples de executar uma coisa, que esse processo ele é fácil. Não se enganem, simples e fácil não é a mesma coisa, gente. Então, algumas coisas que eu vou falar podem ser muito óbvias, mas a questão é, você está aplicando, e se você está aplicando, você está aplicando com eficácia? São coisas que você tem que pensar. E eu espero que a transmissão esteja boa, gente. Se não tiver, eu realmente sinto muito, porque hoje está chovendo aqui, então eu não sei se a minha internet está 100%. Então, desde já, eu peço desculpa se a internet estiver meio ruim, mas eu peço para vocês, independente de qualquer coisa, curtam, compartilhem com os amigos. Vamos ajudar o canal e ajudar as pessoas também. Vamos voltar à questão. O primeiro passo é você se aceitar. Por que se aceitar? Por que você se aceitar quando você começa a se olhar? Por isso que eu falei que é uma questão de você mudar a sua mente, é a forma como você se vê. É se amar como você é. Só que a questão, gente, se amar como você é, não é você se acomodar, tá bom? Que as pessoas confundem esse se aceitar com, tipo, eu vou ser do jeito que eu sou, e está tudo bem, e dane-se, o mundo tem que me amar assim. Não é no sentido de você se acomodar no que você não gosta e seguir em frente. Não é isso. A questão aqui, oi, pastora, tudo bem? A questão aqui, gente, de se aceitar é que você tem que aprender a se amar, entendeu? A se amar no sentido de, olha, tudo bem, eu não gosto da forma como eu sou agora, que nem eu coloquei aqui, sentimentos, pensamentos e o corpo. Você precisa aceitar essas coisas, porque muitas vezes o corpo é um dos maiores empecilhos, principalmente das mulheres. Porque a gente se olha no espelho, foi até o exemplo que eu dei inicial, e a gente não aceita o corpo que a gente tem. E a questão é, não é que se você não está satisfeita com o seu corpo, que você não vai mudar ele, no sentido de fazer uma dieta, pra emagrecer, pra ganhar peso, pra ganhar músculo, enfim, qualquer coisa, você vai fazer. Mas a questão é, você precisa primeiro se amar da forma como você está. Você se aceita aquele corpo. E, gente, eu falo muito sobre isso, é o que eu chamo, às vezes, de se amar aos pedaços, tá? Eu comecei com o corpo porque o corpo é amador da maior parte das pessoas. É o se amar aos pedaços. O que isso significa? É você começar a trabalhar amor pelo teu corpo. Se você não consegue amar o teu corpo por inteiro, começa a amar partes dele. Eu comecei com partes do meu corpo que eu gostava. Por exemplo, eu sou apaixonada pelas minhas mãos. Então, eu admirava as minhas mãos. E eu fui admirando outras partes do meu corpo. A Patrícia Cândido, que é uma das minhas mentoras, ela até comenta, tipo, de... Você começa a pensar, se você não está conseguindo enxergar a beleza, agradeça a funcionalidade desse corpo. Você não está satisfeito com a sua barriga, mas você tem uma barriga, ela está aqui. Eu estou colocando a mão, não dá pra ver no Instagram, dá pra ver um pouco melhor, né? Ela está aqui, teu corpo está aqui. Você não gosta da tua coxa, mas a tua coxa está aqui, ela te sustenta. Então, no primeiro momento, se você não consegue ver a beleza, aceite a funcionalidade, aceite o que você tem, aceite o que você pode. Porque, gente, um processo de se amar não é um processo fácil quando você tem muitas barreiras de você se aceitar. Mas é preciso, porque quando você não aceita, você não consegue mudar. Essa é a lei básica. Pra você mudar alguma coisa, você tem que aceitar. Mas se aceitar não é se acomodar. Não é... Não é se acomodar. Entendam isso. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Eu vou comentar aqui com vocês, ó, do se aceitar. Eu falei do corpo. Os pensamentos é a mesma coisa. Os pensamentos, sentimentos. Porque muitas vezes a gente não aceita os pensamentos que a gente tem. A gente, às vezes, pensa de forma, nossa, eu sou um monstro. Ou a gente tem uns pensamentos muito negativos com relação a gente mesmo. A gente briga com esses pensamentos. A questão é, acolhe. Você está pensando mal sobre você, não está te fazendo bem. Acolhe isso e tenta descobrir o porquê que eles estão acontecendo. Você não pode brigar. Quanto mais você briga com os teus pensamentos, com a tua insatisfação, com os seus sentimentos negativos com relação a você, mais isso cresce, porque vai gerando um desgaste. Você vai se sentindo mal. Ao invés de você fortalecer, você vai se enfraquecendo. Então, abraça as coisas que você não gosta em você. E tenta entender por que você não gosta. Vocês conseguem visualizar isso? Tentem entender por que você não gosta disso. É importante. Gente, eu acho que eu vou manter a live hoje inteira nos dois. Porque o YouTube, eu não sei como é que está a internet aqui. O YouTube, às vezes, ele me sacaneia. Então, hoje eu vou manter a live nos dois aqui. Tanto no Instagram, quanto no YouTube. Porque se der problema, eu tenho essa live salva. Porque essa é uma live importante. Esse é um conceito importante. Então, eu vou deixar nos dois, caso dê problema no YouTube. Mas eu aconselho vocês a irem para o YouTube. Porque lá dá para ver os slides. Os slides ficam bem mais explicados. Tá bom? Mas eu acho que eu vou manter os dois aqui hoje. O que não vai acontecer sempre, gente. Eu já aviso, porque a minha live, ela é no YouTube. Mas como aqui está chovendo muito, eu estou com medo da instabilidade da internet. Então, eu vou manter os dois. Porque essa é uma live importante, tá? Mas eu já aviso que eu vou continuar olhando para cá. Vou continuar, Instagram. Mas vamos lá. Vamos continuar nesses quatro passos para blindar a autoestima. Então, a questão aqui, o primeiro é se aceitar. Então, você precisa se amar como você é. E se amar como você é, para você se amar, se aceitar mesmo, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar o autoconhecimento, né? Porque tudo isso aqui, a base é o autoconhecimento. Mas o se aceitar é você aceitar o corpo que você tem, não brigar com os seus pensamentos. E os sentimentos também não. Porque você acolher isso que você não gosta, você acolhe. E enquanto você acolhe, você vai descobrindo por que que eles existem. Por que que eles te incomodam. E você vai, aos poucos, trabalhando isso. Lembre-se, se aceitar não é se acomodar. São coisas diferentes, tá, gente? Lembre-se, lembre-se, são coisas diferentes aqui que a gente está falando. Mas vamos lá. Temos aqui hoje, aqui, então, esse é o básico do se aceitar. Como eu disse, nada disso é fácil, gente. Nada disso aqui é simples, né? Tipo, é fácil. Ele é simples porque são atitudes simples. Mas não é fácil de você botar isso no seu dia a dia. Eu sei. Eu faço isso na minha vida. Então, eu sei que não é. Vamos para o passo dois. O passo dois é você se cuidar. Que vem muito do autocuidado que eu já falei aqui. Já teve uma sessão de mentoria. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre esse tema, depois vão na sessão de mentoria sobre o que é autocuidado. Que ali está muito bem explicado. Mas é você cuidar, basicamente, do seu mental, do seu emocional e do seu físico. Como assim? Ele bate muito. Aqui tem coisas que vão parecer repetidas porque, como eu falo, nós somos um sistema, tá, gente? Nós somos um sistema aqui. Então, vocês precisam entender que algumas coisas que eu vou falar vão ser semelhantes porque nosso corpo funciona como um sistema único. Nós não somos pecinhas separadas, né? Então, uma coisa bate na outra. Você aceitar, se você está fazendo isso direito, você já começou a se cuidar também. E você precisa cuidar do seu mental. Cuidar do seu mental é o quê? Os seus pensamentos. Pensamentos, higiene de pensamentos. Você focar em coisas mais positivas sobre você. Você focar em falar coisas positivas ao seu respeito. A forma como você se vê. Se vê com mais afeto. É você trabalhar o seu pensamento por positivo quanto você. E fora você pensar positivo, eu sempre aconselho. Meditação. Eu sou a pessoa que eu sempre vou aconselhar a meditação. Porque a meditação, ela ajuda você a equilibrar a tua mente e dar espaço entre você e os problemas. Ela te tira do furacão dos problemas e ela ajuda você a se acalmar. Ela ajuda você a trabalhar com a sua potencialidade, uma potencialidade muito melhor e mais clara da tua mente e das tuas emoções também. Porque você consegue avaliar o problema de fora e não de dentro. É muito importante vocês pensarem nisso. Deixa eu colocar de novo os slides aqui. Então, você tem essa parte mental. Você tem a parte emocional. Que é a mesma coisa de você aceitar os sentimentos. Mas aqui, além do aceitar, você começa a trabalhar esses sentimentos. Então, você tá tipo... Eu gosto muito de usar o exemplo da raiva. Você tá sentindo raiva... Como eu falei, primeiro, em vez de você brigar com essa raiva, você acolhe. E a parte do se cuidar é você olhar pra aquela raiva. Você entender por que ela tá acontecendo. Em vez de você explodir, é qual é a melhor maneira que você canaliza. Você vai canalizar essa emoção. Tipo, você vai usar essa raiva. Em vez de você usar essa raiva pra explodir, canaliza ela pra uma veia criativa. Canaliza a raiva pra você conquistar os teus sonhos. Você precisa mudar o foco disso. De uma forma que ela não fique negativa na sua vida. Entendeu? Ela não fique negativa na sua vida emocional. E você tem que cuidar do físico. O físico, ele basicamente... É o que a gente chama do exercício. Sim, tem a parte do exercício. Mas é a parte também da alimentação. Porque o nosso corpo também... A alimentação influencia muito na nossa química cerebral. Ele influencia muito em como o nosso corpo trabalha. E a gente come muito mal, galera. Eu me incluo nessa porque eu falo... Eu tô aprendendo a comer e eu ainda deslizo muito. A gente come muito mal. E isso influencia negativamente na nossa qualidade de vida. Na nossa autoestima. Porque, né... A alimentação faz parte do... É o nosso combustível. Se a gente tá usando o combustível errado, vai dificultar. Não tem como. Não existem milagres aqui. Você, tipo... É aquela coisa. Você não vai esperar comer um chocolate e tá super nutrido o seu corpo. Essa não é a lógica da vida. Então, vocês precisam pensar nesses cuidados quando você vai cuidar da tua autoestima. Porque quando você começa a equilibrar tudo isso... Esses passos... Que são passos... Repito. Não são passos fáceis, mas são simples. Você vai começando a ajustar eles na sua vida. E a sua vida vai tendo mais equilíbrio. Vamos pro próximo passo. Vamos para o próximo passo aqui. O próximo passo, que é um que eu acho que é um dos mais importantes. E é um dos que a gente mais peca. E eu me incluo nisso aqui. É se respeitar. Gente, vocês estão respeitando vocês mesmos? De verdade? Papo sério. Eu vou até tirar o slide. Porque é hora de conversar olho no olho. Vocês sabem que eu gosto disso. Apesar de eu não poder ver vocês, eu gosto de estar aqui. Ter um contato mais direto. Você está respeitando você? Eu descobri dentro do meu processo, quando eu estava me reconstruindo a minha autoestima, que eu não me respeitava. E era isso que acabava com tudo. Porque eu não respeitava o que eu estava fazendo. Não respeitar o meu ritmo. Não valorizava o que eu estava fazendo. Não respeitava as minhas conquistas. Eu não respeitava o meu espaço. Então, eu deixava as pessoas fazerem o que quisessem. Não conseguia dizer não. Eu não respeitava os meus limites. Então, eu ia muito além do que o meu corpo necessita. Enfim. Quando você deixa de se respeitar, você se desgasta muito. E isso causa muitos problemas. Inclusive doenças, gente. Aqui eu coloquei os limites, que eu acho muito importante falar. Eu repito. Eu sempre trago isso. Oi, Manoel. Tudo bem? Eu sempre trago isso de você respeitar os seus limites na hora de você cuidar da tua autoestima. Porque, gente, limite. Quando você não respeita os seus limites, você deixa todo mundo passar por cima de você. Isso mesmo. Clica o dedo nesse coraçãozinho pra mim que eu gosto. Clica o dedo nesse coração que eu gosto. Mas, gente, você deixa as pessoas passarem por cima de você. E você se passa por cima de você. Daí você vai perguntar, como assim, Pérola? Quando você não respeita os seus limites, o que acaba acontecendo? Você... Oi, tudo bem? Quando você não respeita os seus limites, você acaba se desgastando muito. Porque você deixa o outro invadir seu espaço. Então, muitas vezes você acaba fazendo mais pelo outro do que por você. Você acaba se desgastando, por exemplo, no trabalho. Você tem um horário X de trabalho, mas você quer dar o seu melhor. E você vai até exaustando o teu corpo pra isso. Você tá desrespeitando os limites do seu corpo. Quando você desrespeita os limites do seu corpo, você causa problemas pra você de saúde a longo prazo. Quando você vai além do teu emocional, você sabe que você tem um limite pra você lidar com o seu emocional. Mas você tá querendo porque você quer ajudar o outro e você vai além do teu limite, você causa problemas em você. Então, você precisa aprender a respeitar os seus limites. Seja eles físicos, emocionais e corporais. É por isso que eu coloquei os três aqui. É o limite... Os limites, o corpo e as emoções. Porque academia... Eu sempre gosto de usar, quando fala do corpo, o exemplo da academia. Quando você quer, tipo, emagrecer e você é um sedentário, muitas vezes o que as pessoas acabam fazendo? Gente, as pessoas acabam virando e falando... Não, eu vou emagrecer e vou voltar à academia. Daí fica... Não faziam nada. Daí fica uma semana direto fazendo uma hora na academia. Não sai de lá e tal. E no final da semana tá aqui. Tá morto. O seu corpo tá acabado. Por quê? Porque você não respeitou o limite dele. Você foi do zero pro oitenta. Teu corpo não tá acostumado a um ritmo. Isso é um ritmo de atleta. Você é um sedentário. E dependendo da forma como você estiver fazendo isso, a intensidade, você pode acabar se lesionando. Porque você não respeitou o limite do teu corpo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque tanto no corpo físico de exercício, quanto no corpo exaustão no sentido de trabalho. Eu falo muito porque eu tenho esse problema com relação ao trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Então, tem horas que eu forço muito o meu corpo. E eu só vou ver depois. E isso é muito negativo. Então, eu estou equilibrando esse pilar da minha vida. Esse do se respeitar. Principalmente respeitar o meu corpo. Porque eu acabo... Por conta de eu gostar muito do meu trabalho, eu acabo me dedicando muito. E isso é negativo se você usar ele dessa forma desequilibrada. E a gente tem as emoções. As emoções é a mesma coisa. Por exemplo, você sabe que você está mal. Você está muito mal. Você está numa fase da tua vida em que está tudo dando errado. E você tem, tipo, por exemplo, o teu irmão que quer a tua ajuda, precisa da tua ajuda. Só que você não tem energia para dar. Mas você insiste em ir lá e doar. E você fica sem nada. O seu emocional está esgotado. Porque você não tem nem para você. Gente, isso é muito errado. E eu não estou falando... Isso não é egoísmo. É autopreservação. Quando você está se doando mais do que você pode, você está se matando. Desculpa falar isso dessa forma, mas é a verdade. Você está se matando. Você está se botando em último plano. Gente do YouTube, diz para mim nos comentários como é que está essa imagem. Porque eu estou nos dois porque eu estou com uma visão aqui que parece que a minha imagem está horrível. E eu desde já peço desculpas por isso que eu estou mantendo o Instagram. Porque o Instagram eu estou vendo a imagem. No Instagram eu consigo ver que está bom. Mas o YouTube está me parecendo uma conexão muito baixa. Enfim, eu vou ajustar isso. Mas se vocês puderem me dar um help aqui, eu agradeceria. Mas continuando. Quando você está no se respeitar, é isso. Quando você está doando mais do que você pode para as pessoas, você está se desrespeitando. Porque você não está respeitando os seus limites. Isso não é egoísmo. É autopreservação. Porque se você der mais do que você pode, são duas pessoas com problema. A pessoa que está te procurando e você que já tem um problema, você vai aumentar o teu problema. Então cuidado, se respeitar. As pessoas confundem muito se respeitar com egoísmo. Não é. É você se preservar. É você se amar. Quando você se respeita, você está se amando. Aprendam isso. Isso aqui é pilar de vida. E a gente passa muito por cima disso em prol do coletivo. Principalmente quando a gente tem medo de ser julgado. Quando a gente tem medo de não ser amado, de não ser aceito. A gente passa muito por cima desse pilar. Esse pilar é fundamental para você criar resiliência. Então tomem cuidado. Tomem muito cuidado com este pilar. Vocês têm que se aprender a se respeitar, gente. Isso aqui é fundamental para você blindar a tua autoestima. Se você não se respeitar, nada vai segurar. Porque você pode cuidar da aceitação. Você pode até se começar a se cuidar. Mas, galerinha, galerinha, não funciona. Estão falando aqui no YouTube que a imagem está ruim mesmo. Sim, a imagem está ruim. Ô, gente. Foi bom eu deixar no Instagram. Porque no Instagram, aparentemente, a imagem está boa. Porque eu vou manter a live do Instagram salva mesmo. Mil perdões aqui, gente. Mas hoje é a internet. Porque na minha tela a imagem está muito boa. A imagem do vídeo. Mas, como eu falei, eu tenho uma outra tela em que eu vejo o YouTube. E a imagem parece que está ruim. Parece que a imagem dos slides está boa. Mas a minha imagem está ruim. Mas é a internet. Bom, eu vou finalizar a live. Assim mesmo. E a imagem do YouTube está desfocada. Olha isso. Bom, gente. É isso. Vamos continuar. Acontece. Ao vivo tem dessas. E a imagem do Instagram vai ficar boa, então, pelo menos. Sem os slides, infelizmente. Mas os slides estão aqui no YouTube. Continuemos. Porque somos dessas. O importante é a mensagem e não o meu belo rosto. Vambora. E a gente vai para o último pilar. E que eu considero um dos mais importantes. E uma das dicas mais importantes. E uma das mais difíceis de serem realizadas. Que é o se perdoar. Perdoar seus erros. Gente, se perdoar, ele é uma coisa, assim, muito importante. Porque, como eu falei, ele passa pelo se aceitar. E ele passa muito pelo se aceitar e pelo se respeitar. A gente comete muitos erros na vida. E muitas vezes, durante esses erros, a gente se castiga muito. E isso destrói a nossa autoestima. A culpa, ela é um dos sentimentos que destrói tudo no nosso caminho. Porque quando a gente sente culpa, quando a gente não se perdoa, a gente não se aceita. A gente não se acha merecedor. A gente, enfim, a gente coloca tudo de ruim na nossa vida. E a gente acha que nada vale a pena. No sentido assim. Isso é inconsciente, tá? Às vezes, você até tá com culpa, mas a culpa, você acaba usando isso em todas as áreas da sua vida. E você começa a destruir os pilares da tua vida. Então, você não se acha merecedor da tua riqueza porque você fez determinada coisa. Você não acha merecedor de ter uma vida digna, de se sentir bonita. Enfim, você vai se matando aos poucos. Então, cuidado. Se perdoa. Pratico o auto-perdão daí. Pérola, como é que eu faço isso? Você tem que se analisar. Tem técnicas, tá? Tem algumas técnicas de perdão. Tem várias coisas. Tem várias formas de você se perdoar. Tem frases afirmativas pra vocês trabalharem o auto-perdão, tá? Tem muita coisa. Mas vocês precisam trabalhar esse diálogo interno e ir perdoando vocês. Isso, o perdão, ele é um dos pilares do meu método porque precisa ser trabalhado, gente. Precisa urgentemente. É uma coisa importantíssima de vocês lidarem. Continuando. A questão que eu tenho pra perguntar pra vocês é... Vocês estão aplicando esses passos na vida de vocês? Vocês estão aplicando isso? Gente, esses passos, eles são fundamentais. Eu vou retomar com vocês aqui, inclusive, junto com os slides mesmo, pra ficar bem visual. Porque esses passos, eles são fundamentais. Você precisa se aceitar. Você precisa se cuidar. Você precisa se respeitar. Você precisa se perdoar. Esses são quatro passos fundamentais. Mas você fala... Pérola, eu não consegui fazer isso ainda. Tá tudo bem. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, gente. Vocês precisam entender uma coisa muito importante. Que autoestima, ele é comprometimento diário. É um comprometimento diário com a tua vida, com você mesmo. Você tem que trabalhar isso aqui diariamente, passo a passo. E ir fazendo. Você precisa fazer isso. Não tem jeito. E pra você ter uma autoestima, você vai ter que ir passo a passo, trilhando esse caminho aqui, de você se aceitar, de você se cuidar, de você se perdoar, você se aceitar. Enfim, você tem que cuidar de você se respeitar. Sabia? Eu falei, pera, eu falei um, esqueci o outro, eu ia se perdoar. Você precisa fazer isso, eu se respeitar. Você precisa se respeitar. Tá na tela. E pra isso existe o método Pérola. Oi, Vi, tudo bem? Como é que você tá? Então, você tem aqui, tipo, o método Pérola. O método Pérola, a minha mentoria, ela serve justamente pra você aprender a se olhar. E como eu gosto de falar, a minha mentoria são pra pessoas que estão comprometidas com a sua mudança. Então, você entra na minha mentoria, não é qualquer pessoa que entra na minha mentoria. Eu sempre aviso isso, sempre explico isso. Você tem que ter uma aplicação. No YouTube, ele tá aqui embaixo do vídeo, no box de inscrição. No Instagram, ela fica lá no link da biografia. Que você preenche essa aplicação. Eu analiso e vejo se você está no momento certo pra eu poder te ajudar. Pra ver se o que eu sei é compatível com a sua necessidade e também pra saber se você está pronto. Se você está verdadeiramente comprometido, tá? É importante. A minha mentoria, pra quem acompanha, sabe que a minha mentoria é um 997. Ela é uma mentoria... Eu vou ficar com você por dois meses, seis sessões, acompanhamento... Acompanhamento semanal, pra gente discutir e falar sobre você. Sobre como criar uma rotina pra você aplicar isso aqui na tua vida. O que eu faço, gente, é tentar trazer de forma prática dentro do que eu faço na minha vida. Pra vocês conseguirem aplicar isso um pouco por dia. Porque aplicar esses quatro passos, eles são tipo... É complexo de você manter. Entende? E você escorrega, normal, mas você tem que continuar tentando. A minha mentoria é pra te ajudar a aplicar essas coisas na sua vida diariamente, tá bom? Só que hoje, além da minha mentoria, pra quem está acompanhando, já que desde o começo já sabe... Eu estou aqui pra falar de Próximo Nível, né, gente? Porque Próximo Nível... Próximo Nível... Pra quem não acompanha minhas páginas... Eu fui convidada pra palestrar num evento Próximo Nível. É um evento maravilhoso. Com 11 palestrantes. Cada um falando de uma área diferente da tua vida. Pra te ajudar a se transformar. Pra te ajudar a alcançar coisas novas na sua vida. Esse evento vai ser dia 22. Vai ser um sábado. Vai ser um evento das 10 horas da manhã às 7 da noite. Então, separa a agenda de vocês. Separa esse horário, porque a gente vai trabalhar com todos os pilares da tua vida. Pra você arranjar uma vida com propósito e significado. E eu vou levar a autoestima, porque como eu sempre falo pra vocês, sem autoestima, você não consegue sustentar e não consegue criar nada na sua vida. Então, eu vou aprofundar lá os temas de autoestima pra te trazer clareza. Pra te trazer autoestima e a chave do sucesso, como eu falo pra vocês. Mas a questão é, você está empreendendo na sua vida ou na vida dos seus funcionários? É sobre isso que eu vou falar lá. Porque eu quero trazer clareza. Eu quero que vocês entendam o que eu vou trazer. Se você não entendeu o que eu quis dizer, tá tudo bem. Vai pra lá. Participa do próximo nível que eu vou explicar exatamente o que isso significa. Vocês precisam aprender a empreender na própria vida de vocês. Vocês precisam aprender a ter autoestima pra vocês terem sucesso. E é sobre isso que eu vou falar no próximo nível. E, gente, esse evento, ele está quase de graça. Nós estamos no primeiro lote. O primeiro lote, ele vai até dia 15. Está R$ 97,00. Pra você ter 11 mentores com você o dia inteiro. Pra tratar sobre autoestima, propósito, superação, medo, fé, posicionamento digital. Nós temos diversos temas aqui. Pra ajudar você. Saúde mental também. Nós também temos desenvolvimento pessoal. Quem acompanhou a live de ontem com a Lígia. Viu que a Lígia deu um curso de desenvolvimento pessoal. E é uma palhinha do que ela vai dar no nosso evento próximo nível. Então, vocês precisam estar lá, meus amores. Vocês precisam estar lá pra ir com a gente. E eu vou deixar o link aqui também. No box do YouTube e tem no link da biografia. Vão lá prestigiar o nosso evento. E também deixar que a gente guie vocês pro próximo nível. Porque pro próximo nível também é um processo. É um passo a passo. E cada um dos 11 mentores que vão estar lá. Dos 11 palestrantes. Vão te dar esse passo a passo pra você alcançar o seu sucesso com segurança. É o que a gente quer. Então, não esqueçam, meus amores, aqui de ir para o próximo nível. Quem tá no YouTube tá vendo que eu coloquei o slide aqui. Com todos os 11 palestrantes maravilhosos. Porque, nossa, a gente tá muito animada. A gente tá criando um evento lindo pra vocês. Com muito conhecimento. Com muito carinho. A gente tá criando um movimento lindo pra vocês. Oi, Kátia. Que saudade, mulher. Nossa, feliz de te ter aqui. Menina, que alegria ter você ao vivo. Porque você tá uma loucura, né, mulher? A gente encontra os amigos aonde? Nas lives, gente. Fazendo lives, os amigos encontram a gente. Mas é isso. Venham pro próximo nível, gente. O próximo nível a gente vai ajudar vocês a alcançarem o próximo passo da sua vida. A gente vai dar pra vocês ferramentas. Nós vamos falar sobre verdadeira liberdade. Como você alcançar isso. Gente, tem tanta coisa boa que eu mesmo me perco em tudo que eu vou falar pra vocês. É muito assunto bom. E se vocês querem acompanhar a gente, depois eu vou passar as páginas. Mas vocês precisam retomar. Retomando a autoestima dos quatro passos, vocês precisam entender uma coisa quando se fala de blindagem. A autoestima precisa ser cuidada diariamente para ser blindada. A autoestima blindada é cuidar do diário. Não adianta você fazer uma vez na vida os quatro passos e falar Ai, Pérola, hoje eu me aceitei. Hoje eu me cuidei. Hoje eu me respeitei. Hoje eu me perdoei. Não adianta nada você conseguir fazer isso uma vez na tua vida. E no dia seguinte você se destrói. No dia seguinte também. Autoestima é um processo de construção. É como se você estivesse construindo uma casinha. Daí você pega um tijolo, coloca aqui. Daí você pega, pega e vai, 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 vai empilhando. Só que o que acontece com uma casa que você não coloca mais tijolo? Você tem uma parede. Só que quando vai ficando abandonado aquilo, primeiro que você não termina e vai deteriorando com o tempo, não vai? É exatamente a mesma coisa ali. Exatamente a mesma coisa. Quando a gente constrói uma autoestima, quando a gente não cuida dela, Meus amores, não adianta. Não adianta. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês com relação à autoestima, gente. Vocês precisam entender de uma vez por todas que é um processo diário. É uma construção diária. E esses quatro passos que eu passei pra vocês, vocês não vão acertar eles todos os dias. Não tenham essa cobrança com vocês mesmos, tá bom? Eu sei porque eu tive muito. Faz o melhor que você pode. Valoriza o que você conseguir fazer. E vai melhorando a cada dia. Mas esses são passos fundamentais. Então lembra, repetindo, você precisa se aceitar. Você precisa se cuidar. Você precisa se respeitar. E você precisa se perdoar. Esses quatro passos blindam tua autoestima. E eu vou dar uma quinta coisa porque não é passo. Eu não coloquei nos passos porque eu falo que isso é pilar de vida. Isso é pilar de vida. É a gratidão. Tenha gratidão por todas as pequenas conquistas que você tem nesse caminho. E por que você consegue? Porque só a gratidão te faz sustentar esse processo. A gratidão é o que vai fazer você se sustentar, você se manter. Então tenha gratidão na sua vida. Não esquece disso. Não esquece. Tá ok? Leva com o coração de vocês. E como eu sempre gosto de falar pra vocês, se vocês estão aqui pela primeira vez, estão conhecendo o meu trabalho, vai conhecer as minhas páginas. Eu sou legal. Sou gente boa. Eu falo de autoestima todo dia pra vocês. Brincadeiras à parte. Eu gosto de falar de autoestima. Eu gosto de ajudar vocês. E a minha meta é geralmente, justamente, o que o nosso evento quer, que é te levar pro próximo nível. E pro próximo nível é o quê? Você tá incrível pra você mesma. Você se sentir amada, se sentir respeitada. Você ser um sucesso na sua vida. Então, conheça as minhas páginas. Tô deixando aqui o meu link tri. Eu tô deixando aqui pra quem, tipo, ainda não conhece o canal do YouTube e vai fuçar lá. Eu tô deixando também o link do próximo nível. Vão pro próximo nível. E das minhas redes do Instagram e do Facebook. E, gente, eu quero compartilhar uma outra coisa com vocês. Aproveitando que estamos aqui. Aproveitando que estamos aqui, deixa eu compartilhar com vocês, pra vocês conhecerem a página do evento. A gente tá fazendo lá pra vocês conhecerem um pouco dos participantes. Esse aqui é o evento próximo nível. Aqui é a página do evento. A gente tá colocando aqui, explicando sobre os participantes. Cada participante vai ter um vídeo dele lá. Dá uma olhadinha. Já tem o meu ali, ó. Inclusive, ó. O meu é um dos primeiros. Vai lá dar uma olhadinha. Porque a gente ali dá spoilers do que a gente tá fazendo. Então, vão pra página aqui, olha. É o arroba evento próximo nível. Vão pra lá. Pra saber o que a gente tá aprontando pra vocês. O que cada palestrante tá trazendo de incrível pra vocês. Tá bom? E, como eu sempre gosto de falar, né? Se você tá chegando aqui pela primeira vez e não conhece a minha página, ai, ai, ai. Vai conhecer minha página, meninos e meninas também. Vão conhecer minha página. Lá, eu falo sobre autoestima diariamente. Trago pra vocês informações aqui, olha. Tem aqui, ó. O banner da nossa live de agora que tá tendo. Da nossa mentoria dos quatro passos. Temos bijuterias e acessórios. Porque não é só design de acessórios. Além de mentora de reconstrução de autoestima, né? Meu bem. Se você não sabe, tá sabendo agora. Tanto é que tem o link da loja. Tem um monte de coisa aqui legal pra vocês. Mas temos... Falamos de autoestima todos os dias nesta página. Porque, como eu falo, autoestima é comprometimento diário. E sem comprometimento diário, não vamos a lugar nenhum. Não é, gente? Sucesso é você se comprometer todo dia com você mesmo. Não esquece disso, tá bom? Anota. Sucesso é você se comprometer todos os dias com você mesmo. É isso que é ter sucesso. Mas é isso, gente. Hoje eu quis trazer esses quatro passos que blindam a autoestima. Infelizmente, o YouTube não está colaborando com a minha imagem. Depois eu vou ver como ficou a gravação. Mas o Instagram, aparentemente, está tudo bem. Então, pelo menos no Instagram a imagem tá boa. Mas estamos sem os slides, né? Os slides estão aqui bonitinhos. Que ficou bem mais visual. Mas está tudo bem. Acontece. A vida tem dessas, não é, meus amores? Mas gratidão pra todo mundo que me acompanha até aqui. Mesmo com a imagem ruim. Muito obrigada a quem acompanhou. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ajudado. E aqui no Instagram também. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final. Todos que acompanharam. Espero que vocês apliquem esses quatro passos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo direct. E, ah, se vocês querem participar do evento Próximo Nível, entrem em contato comigo. Aqui no Instagram, vai lá no direct, me pede o link, conversa, tá com dúvidas sobre evento? Pergunta pra mim. Obrigada! Tô feliz que estão tacando o coração aqui, tá, gente? Por isso que eu tô feliz. Perguntem. Inclusive, amanhã eu vou abrir uma caixa de perguntas lá nos meus stories. Pra ver se vocês têm alguma dúvida sobre o evento Próximo Nível. Se tiverem alguma dúvida, perguntem lá, tá bom? Então, eu vou finalizar a live aqui. Um beijo aqui, Instagram. Um beijo aqui, YouTube. E a gente se vê semana que vem. Que semana que vem também, a sessão de mentoria tá bombando. Eu já separei o tema. E eu já, eu diria pra vocês não perderem. Tá imperdível. Vem porque o negócio babado vai ser forte, tá? Beijão, gente. Vou encerrar aqui nos dois ao mesmo tempo. Adoro vocês.